Eu tenho várias tatuagens, todas elas têm significados fortes. A tatuagem de maior significado é essa aqui do meu avô, porque... Chega a me arrepiar e ir falando agora, porque... Meu avô é pescador, ele tem 72 anos e todo dia acorda de madrugada pra ir pescar sozinho. E aqui é ele fazendo rede, aqui é ele na jangada dele. Esse aqui é o Morro do Careca, e foi aqui onde eu peguei minha primeira onda, e foi aqui onde tudo começou. Então, por isso que essa tatuagem é a mais importante, assim. Essa das minhas costas também foi uma promessa que eu tinha feito, que eu ia voltar no ano que eu caí no WCT. Eu fiz a promessa que eu ia voltar no mesmo ano, e quando acabasse eu ia tatuar uma águia, porque a história da águia é uma história de superação. Mas a do meu avô, sem dúvidas, é a tatuagem que mais... O significado mais forte. E aí E aí Obrigado.